Durante todo este mês, órgãos de proteção social se dedicam a divulgar ações de conscientização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. É a campanha Maio Laranja. Em Picos, a ação foi realizada em uma escola pública. Acompanhe. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, cerca de três crianças são abusadas por hora no Brasil. As estimativas apontam que cerca de 51% das vítimas têm entre 1 e 5 anos de idade. Pensando nisso, o órgão tem organizado ações da campanha Não Feche Os Olhos, como forma de conscientizar a sociedade sobre o abuso e exploração sexual. Crimes como esse só são identificados e punidos. E a criança que sofreu o crime ou o adolescente só é protegida se a gente conseguir chegar na situação. E só chega com a denúncia. Então, a Secretaria de Segurança refortalece o DISC-100, a denúncia junto ao Conselho Tutelar, junto às forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e também fortalece a questão da lei da escuta qualificada para não revitimizar a criança, que é de 2017, onde o Estado tem uma equipe, cada município tem um comitê gestor que vai promover essa escuta de uma forma que você não revitimize a criança e faça o atendimento de forma coerente. Em Picos, a escola selecionada para a campanha foi o Sete Miguel Lidiano, localizada no bairro Junco. A palestra foi voltada principalmente para os líderes de turma, como forma de fazer com que eles levem essas informações para os demais estudantes. Essa atividade é de grande importância para o povo. Eu que trabalho com adolescentes, jovens, Uma atividade dessa que traz informações relevantes sobre o tema é para que os nossos jovens e adolescentes possam estar se protegendo e ajudando também as pessoas ligadas a eles, um irmão menor, um parente, um amigo, a também se proteger contra a violência. O evento contou com o apoio de membros de diversos órgãos que atuam na rede de proteção social, incluindo as polícias civil e militar, que trabalham no combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. A gente sempre nota que quando há esse tipo de movimentação, esse tipo de atividade feita pelo poder público, pelas autoridades ou pela sociedade civil como um todo, a gente vê os resultados, porque é muito comum que após a gente, por exemplo, quando eu faço algum palestra em alguma escola, ou quando há uma campanha na TV, é muito comum que o número de denúncias aumente nos dias seguintes. E a campanha não ficará restrita somente a picos. Com quatro equipes atuantes em todo o estado, cerca de 48 municípios devem receber as ações, incluindo a capital. Só nessa região micro de picos nós já estamos com duas equipes. Ou seja, nós estamos a semana todinha, a gente encerra, amanhã já começa o norte. Então assim, até o dia 17 teremos uma grande ação em Teresina, que essa ação também, ela vai ter uma passeata, uma atividade também semelhante a essa, de uma parada educativa de informações e uma grande atividade na própria Secretaria de Segurança, com pautas de defesa da criança e do adolescente. Sim, é necessário mesmo proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Não sei se você tem notado, né, um aumento no número de denúncias de casos. Infelizmente esse tipo de violência acontece dentro de casa, por pessoas muito próximas. Por isso é tão difícil detectar, tão difícil a denúncia, ações como essa, que levam a conscientização para dentro das escolas, junto às crianças, aos adolescentes, aos cuidadores, professores também, são muito importantes. O dia D mesmo da campanha é dia 18 de maio, mas a ação do Maio Amarelo é durante todo o mês.